Meu nome é Laura Ferreira de Rezende Franco, eu sou fisioterapeuta, graduada pela PUC de Campinas e eu vim para fazer um workshop de atuação da fisioterapia no câncer de mama e vim também para conversar um pouco sobre dor oncológica e complicações da quimioterapia. Eu fico feliz com uma plateia que hoje esteja interessada em reaventar uma doença que está cada vez mais incidente no país, que a gente tem muita complicação, que a gente tem muito doente, então que a gente precisa realmente de muito fisioterapeuta capacitado para poder lidar com essas pacientes. A dor oncológica, na verdade, ela tem muitas razões, ela pode vir de diversas formas e para cada uma dessas formas o fisioterapeuta tem a sua atuação. É que falar de dor oncológica é uma coisa importante, porque dor é uma coisa que incomoda demais, diminui muita qualidade de vida do paciente, então é uma questão que a gente precisa prestar muita atenção. A gente tem uma série de complicações no pós-operatório de câncer de mama, a gente tem complicações que são de origens linfáticos, complicações de origens doutoras, complicações de origens sensitivas, complicações de origens cicatriciais. Então, essa gama de complicações, cada uma delas tem uma técnica específica da fisioterapia. Então, a gente pode usar técnicas como mecanoterapia, sinesterapia, massoterapia, hidroterapia, eletrotermofototerapia. Então, para cada uma dessas complicações, o fisioterapeuta pode usar alguns recursos. Eu acho que é importante a gente trabalhar essa questão da fisioterapia e oncologia nos cursos de graduação. Isso é uma coisa fundamental, porque na nossa realidade, Brasil, a gente tem muitos fisioterapeutas que nunca sequer ouviram falar disso nos cursos de graduação. E caem no mercado de trabalho, chegam a esses pacientes, porque eles são cada vez mais comuns e não sabem o que fazer. Então, eu fico muito feliz vendo já uma plateia de primeiro ano, junto com alguns profissionais, demonstrando como é realmente um assunto de interesse, já pensando sobre essas questões.